Valeu, Sandra. A gente se fala depois, com mais calma. Um beijo grande, tchau. E aí, pegou tudo? Já anotei os hotéis que a Sandra sugeriu, o Daniel tá pesquisando os sites. São oito que ele pode ter ficado, é simples. É só ligar pra lá e ver se Olavo Novaes esteve hospedado no período. Eu também ligo. Vamos dividir assim, cada um pega dois. Recanto das Pedras? Vou ligar pro professor. Reservas, por favor. Abadeiro Hotel, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu precisava de uma informação. Alguém vai saber se... Reservas? Eu queria saber se consta na lista de hóspedes o nome Olavo Novaes. Quero saber se ele ficou hospedado entre 1º e 15 de março. Mas como sigiloso. Se você quiser, eu posso me identificar. Tá bom. Porque não pode informar que é sigiloso. Eu conheço esse hotel. É o melhor de Pedra Bonita. Ele deve ter ficado lá com certeza. Mas a gente precisa confirmar. Agora, eu tô achando mais fácil a gente tentar isso amanhã pelo Hotel do Vivier. Acho que vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir pelo do Vivier. Com certeza. É. Valeu, Fabiana. Bom, se vocês tiverem certos, valeu mesmo. Puxa, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Por que você, meu filho? Por que você? Sabe que isso é castigo. Castigo... Castigo pelos erros que eu cometi. Agora, por que você, filho? Por que você? Tá afungando no meu cangote, cumpadre? Eu? Como é que você... Tô de olho, cumpadre. Tô de olho. O Namício tá na biata. Qual é? Quem me indicou você foi o Ivan. Tô ligado. Aquele bezerrinho desmamado que tá achando que é homem. Tô precisando de um passaporte. Isso é problema teu. Eu tinha encomendado um pro Milton, mas ele rodou e eu fiquei na mão. Eu tô com a corda no pescoço. Cara, preciso sair do país. Sei que você tem uns contatos. Um pio dessa nossa conversa, tu vai aumentar a poluição na Baía de Guanabara, sabe? Quinze pau. Metade adiantada. Depois tem aquela parada da... No fundo branco, sei tudo que precisa. Tava na bica pra conseguir o outro. Trago o dinheiro amanhã. Qual é, Humberto? Olha aí, pá. Tô trabalhando bem. Beleza, Jada? Tô com saco pra Playbozinha hoje não, compadre. Vai passear no shopping. Quero bater um nero contigo. Olha aqui, compadre. Não te dou condição não, velho. Olha. Calma. É o que você falou. Você trouxesse um objeto de valor. Maneiro. Camelônia, não? Não, não é, não. Não sabe com relógio de responsa. Marca famosa. Robô da tua mãe, não foi, não? Isso porque você não conhece a minha mãezinha. Playbozinha dá ganho em casa e depois sobra pra mim. O que é isso? O negócio é quente. Mas se tu me quer, não falta o que queira. Pode deixar que eu vou. Peraí, peraí. Vou ver quanto é que eu tiro nisso. Aqui. Olha. Onze horas na encada. Beleza. Tô saindo fora.